Bom dia a todos, aliás, boa tarde, porque é meio-dia no Brasil, eu falo de Forlado Deu, hoje é uma live especificamente para atualizar vocês das seletivas que acontecem Olímpica, uma atualização exatamente em relação ao coronavírus, ao que está acontecendo no mundo neste momento, até para que todo mundo possa se preparar de uma forma adequada. Hoje, se nós olhássemos para Tóquio, por mais que o governo japonês, puxando esse carro, puxando essa ideia de que seja realizada a competição, hoje a competição, se a gente fosse falar percentualmente, eu indicaria que hoje nós estamos muito mais para um cancelamento do que para a realização do evento. Hoje faltam exatamente 125 dias, e 125 dias para os Jogos Olímpicos, eu até acho que até lá a situação de saúde global estaria normalizada. Todas as curvas indicativas estatísticas apresentadas até então, elas nos mostram que até o dia 24 de julho, que é a data prevista para a realização da competição, nós estaríamos com a situação regularizada. Entretanto, hoje, faltando 125 dias, você tem praticamente o mundo do esporte paralisado, os atletas fora da sua rotina, e aqueles que estão na rotina estão arriscando as suas vidas, estão arriscando a saúde das suas famílias, correndo riscos enormes em situação que foge muito ao que todos nós queremos em relação ao esporte. Então, hoje, neste momento, para vocês terem uma ideia, é algo que foge ao nosso controle, mas essa é a realidade. O que vai acontecer no dia 24 de julho, eu tenho certeza, as coisas estarão regularizadas, mas nós temos um problema de saúde global hoje, e já já eu falo algo, contando um pouco da rotina para vocês, de algo que, inclusive, é bastante sério, que as pessoas não se deram conta ainda, e que precisa ser trabalhado, precisa ser falado. E eu acho que é importante que a gente se mantenha a par do que está acontecendo. Quando eu falo em cancelamento, o cancelamento é uma palavra boa, que até o Bruno Fratos, que está nos assistindo, o cancelamento, basicamente, ele é uma suspensão. O cancelamento nada mais é de que naquele dia, 24 de julho, ele não acontece. E você colocando ele para frente, você cancela o 24 de julho, não necessariamente o evento por si só. O adiamento é o que aconteceria. Então, o cancelamento é apenas a cancelar, nós estaríamos cancelando o dia 24 de julho, como tem, inclusive, determinado e declarado bastante aí o primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe. Galera, hoje, neste momento, estão canceladas e ou suspensas, com datas alteradas, as seletivas nacionais de Brasil, Canadá, China, França, Irlanda, Nova Zelândia, Rússia, Dinamarca, Hungria, Itália, Lituânia, Holanda, Alemanha, Polônia, Sérvia, Espanha, Suíça e Portugal. Hoje. Mas, três seletivas, que além de ter sido, tiveram mudanças, talvez assim, de calendário, ainda sofreram, ainda vão já ficar determinadas, que serão realizadas sem a participação do público, sem o público presente. Brasil, Japão e Hong Kong. Tem uma seletiva que está completamente cancelada. Ela nem vai ser realizada e ela não vai ser suspensa, ela não será realizada. Grã-Bretanha. E aí você tem dois campeonatos internacionais, Sul-Americano e o Campeonato Nórdico, o movimento paralímpico também afetado, já cancelada três etapas do World Paraswim Series, ligando na Itália, São Paulo e Singapura. Fora isso, se a gente sair da natação, os pré-olímpicos de polo aquático masculino e feminino, nada do artístico, saltos ornamentais. Hoje, sexta-feira, dia 19 de março, antes de entrar, perdão, dia 20 de março. Foram cancelados os campeonatos europeu de esportes aquáticos e o europeu Masters. E hoje também a seletiva da África do Sul. O europeu estava marcado de 17 a 21 de maio em Budapest. Indianápolis também são quatro etapas, perfeito, Leonardo Tomazella acaba de me indicar. Indianápolis são quatro etapas do World Paraswim Series agora. Hoje, como eu estava dizendo, cancelado a seletiva da África do Sul de 4 a 9 de abril e o campeonato europeu. São os dois cancelamentos de hoje. E aí, porque agora, e eu até fico logo chamando atenção, o próximo cancelamento será a seletiva pré-olímpica das Águas Abertas. E eu chamo atenção pra você por isso, porque mesmo que ela esteja marcada pro dia 30 e 31 de maio, e eu até vou olhar aqui, por exemplo, a situação no Japão me parece ter melhorado bastante em relação ao vírus. Me parece ter, diferente, por exemplo, de números como o Brasil e até aqui nos Estados Unidos, os números japoneses têm ficado mais ou menos estabelecidos. Embora ainda sejam bastante grandes, né? O Japão, ele tem 963 casos e 33 mortes, mas ontem, de ontem pra hoje, nas últimas 24 horas, foram apenas 20 casos. Então, até o dia 30 e 31 de maio, o Japão tá totalmente normalizado. Não vai ter problema nenhum ano no Japão. O problema é que, o problema é que, desde quarta-feira, o governo japonês baixou uma determinação que todas as pessoas que viajarem da Europa para o Japão, mais o Egito, mais o Irã, são obrigatoriamente a ficar 14 dias em quarentena e proibidas de utilização do transporte público. Pior que isso, tem uma determinação, e eu até vou publicar ela já já na Best Swimming, que é até mais específica. Ela fala sobre italianos, espanhóis, suíços e iranianos. Estes, inclusive, são proibidos de entrar no país. Você imagina? Você vai realizar um torneio internacional, um evento internacional, e você proíbe pessoas de determinados países entraram no seu país. Imagina, gente. Isso é igual ao Campeonato Mundial Paralímpico de natação do ano passado, que seria na Malásia, e o primeiro-ministro da Malásia proibiu a entrada dos atletas israelenses, porque o israelense não tinha relações diplomáticas com o país. Não deu outra. A Malásia perdeu o direito de sede do Campeonato Mundial Paralímpico. E é o que vai acontecer com a seletiva pré-olímpica das águas abertas. Ela tá marcada pra Fukuoka nos dias 30 e 31 de maio, e ela não será realizada. Não será realizada. Não tem como, gente. Não tem como você proibir a entrada de uma determinada nação no país e realizar. E aí, o país fica prejudicado por conta disso? Fica, assim, extremamente difícil pra entender que, neste momento, o Comitê Olímpico Internacional, ele vai ter que entrar em conflito com o governo japonês. Ponto. Vai ter que entrar em conflito com o governo japonês. Não há como evitar esse confronto. E a suspensão, seja lá mudança de data, o que você quiser chamar, mas ela é necessária, ela é importante. Você imagina. Eu agora vou relatar um pouco das últimas informações que eu coletei. Primeiro, vamos falar de Brasil. No Brasil, todos os centros olímpicos e paralímpicos fechados. Não só pra nadação, pra todos os esportes. Os nossos atletas estão nadando, aqueles que estão nadando, de forma precária. Aqueles de forma que podem ter algum tipo de acesso em alguns lugares. Por exemplo, os principais nadadores, o Esporte Clube Pinheiros, que é base da seleção brasileira de natação, desde os Jogos Olímpicos de Atenas 2004. 2004, 2012, 2004, 8, 12, 16, quatro Olimpíadas consecutivas. E, provavelmente, deve ser novamente a base da seleção brasileira. Os atletas não podem treinar no clube. Então, aí você tem outros estados, aí os atletas que acabam, ó, treina aqui, mas não conta pra ninguém. É o que tá acontecendo, gente. É o que tá acontecendo. Aí o cara sai de casa, ele sai de casa, e não é pra sair, porque a orientação era ficar em casa. Ele vai pra um lugar, não pode contar pra ninguém, eu tô treinando aqui, ele vai lá, ele treina, e ele volta pra casa. Isso não existe. Quer ver uma coisa tão grave quanto essa? Essa semana, dois atletas, eu não vou dizer o nome por questões de privacidade, dois atletas estão em casa, né, e recebem, pá, 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 na porta de casa, três pessoas vêm fazer o teste antidoping e o de sangue, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Você tem uma equipe de antidoping que tá fazendo o trabalho dela, mas você que tá lá se preservando, com cuidado, evitando contato com pessoas, e em casa, e o cara bate na tua porta e vem fazer o teste antidoping. Ou seja, você vai ficar extremamente exposto a algo que você não pode evitar, porque se eu fechar a porta, eu vou levar os oito anos que o Sun Yang levou? Você tá entendendo? Então, veja qual é o tamanho da gravidade. E aí os atletas ficam mais vulneráveis ainda. Porque, neste momento, gente, não é hora de falar de Olimpíada. Neste momento não é hora de falar de Paralimpíada. Este momento era o momento dos atletas estarem sendo preservados e suas famílias estarem em casa, descansando, repousando, dar férias pra todo mundo. Coloca essa Olimpíada lá na frente. Ou seja, gente, e isso é presente, isso é fato. Isso é fato. Isso aconteceu essa semana. No Brasil, que um atleta me reportou, e aqui nos Estados Unidos. Você tem uma pessoa que vem de fora fazer um teste antidoping. Não faz sentido, gente. Isso não tem sentido algum. Ontem fiz uma ligação que me deixou até bastante emocionado. Conversei com o treinador Stefano Morini, treinador de fundo da Itália, treinador do Gregório Paltrinieri, do Gabriele Detti, há vários anos escolhidos como o melhor treinador do mundo nas provas de fundo. E na Itália há vários anos também. Ele, inclusive, esteve conosco no Brasil, no ano passado, no Congresso Paulista, o Congresso Técnico dos Esportes Aquáticos da Federação Aquática Paulista. E foi muito legal, foi uma ligação que me deixou até emocionado pela coisa que está se vivendo na Itália. E o Morini disse, cara, não tem condição. A gente está falando de vida. A gente tinha que estar preocupado com outro tipo de coisa. Nós estamos falando de natação, de Olimpíadas. Não era para estar sendo falado disso. E eu fiquei extremamente emocionado, mas extremamente emocionado mesmo. Porque se trata de uma grande pessoa, um grande profissional com consciência de cidadania. E o Morini, poxa gente, é um técnico de um campeão olímpico. E ele mesmo diz, é hora da gente cuidar das nossas famílias, das nossas vidas. E ele me disse que na Itália, neste momento, existem 20 nadadores que foram selecionados pela Federno Oto, que é a Federação Italiana de Natação. E esses 20 nadadores estariam treinando em algum horário restrito, em algumas piscinas na cidade de Verona, Milão, Roma e Caserta. Extremamente controlado, entrada, saída, todo o monitoramento. Mas esses atletas seriam, vamos dizer assim, a exceção para se manter, para que não estivesse parado. Mas o resto era todo mundo parado. E aí eu digo, até falei para ele, esses atletas estão correndo risco. mais do que os outros que estão parados em casa. E até volto até um pouquinho para falar um pouco do Brasil, porque saiu o cancelamento da seletiva brasileira, passado para junho, e já tem pai desesperado. E o campeonato brasileiro júnior, o campeonato brasileiro júnior de inverno, gente, esquece. Isso agora não é o momento para se pensar nisso. Agora existem outras prioridades. Agora nós temos que repousar, aguardar, que se passe logo tudo isso. e depois nós retornamos. Acho que não tem como não ter esse tipo de discurso agora. Ontem também conversei com a Espanha, tive acesso com dois profissionais que trabalham na Espanha, tanto da natação olímpica como da natação paralímpica. O treinador Fred Vernot, que é francês de nascimento, mas é técnico da seleção espanhola, é o técnico da Mireia Belmonte, ele reclamou, está sem poder treinar, a Espanha fechou por completo, na Espanha não existe o que está acontecendo na Itália, a Itália tem alguns atletas conseguindo treinar, na Espanha não existe, todas as piscinas estão fechadas, então ele reclama, ele disse que vai ser impossível se fazer qualquer tipo de competição, porque os atletas não estão treinando. E hoje existe até na imprensa espanhola, eu até retuitei nessa manhã uma matéria do jornal AS, que indica que os atletas, não só da natação, mas de outros atletas, estão solicitando o cancelamento dos jogos, a suspensão, a troca de data da competição. Nessa manhã também tivemos ainda como uma novidade, foi uma manifestação do presidente do Comitê Paralímpico do Brasil, Misael Conrado, a quem eu elogio publicamente, fiz isso no Twitter, faço questão de mencionar aqui, o presidente Misael Conrado, que tem uma história no esporte paralímpico, está aí na direção do CPB, e ele disse que não há sentido se fazer essa competição agora, porque os atletas estão expostos a uma situação, estão sem treinarem. E eu até, no meu Twitter, eu até peço mais uma vez aqui, que eu acho que é a hora do Paulo Vanderlei, nosso presidente do Comitê Olímpico do Brasil, também tomar o palanque em defesa dos atletas brasileiros, gente. Eu sei que tem muita gente que acaba evitando, não querendo um confronto, alguma coisa assim, mas neste momento os atletas brasileiros precisam descansar. Então eu recebi aqui uma mensagem que o Enel de Stande está treinando, acredito também. E aí, eu digo assim, quem é que já se manifestou até agora? Primeiro, não, a França não está treinando não, não é verdade, não é verdade. O Felipe Lucas me mandou a mensagem ontem, Felipe Lucas me mandou a mensagem ontem, está sem treinar. Me mandou a mensagem ontem, o Felipe Lucas não está treinando não, não é verdade que na França está se treinando não, não é verdade. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui com relação ao, talvez uma suspensão. Primeiro, nos Estados Unidos, um atleta, Jacob Pabli. Segundo, Anthony Irving já tinha feito há algumas duas semanas. O Jacob Pabli, ou Anthony Irving já tinha pedido alguma coisa há duas semanas. Aqui nos Estados Unidos, Bob Bauman, mas de uma maneira muito discreta, muito superficial, e falando que talvez seria importante que se pudesse pensar num possível cancelamento. O head coach anterior da seleção americana, porque atualmente a seleção americana tem uma mulher no comando, também falou, e esse falou um pouquinho mais ostensivo em relação ao Bob Bauman, disse que também achava que era necessário que se fizesse uma revisão em relação ao cancelamento ou suspensão da Olimpíada. Aqui nos Estados Unidos, a grande maioria das piscinas estão fechadas. Eu vou dizer que talvez 99, 95% das piscinas estão fechadas. Mas os atletas americanos, aí eu falo dos principais narradores americanos, estão treinando. Sim, estão treinando em clubes particulares, privados, e vocês podem prestar atenção nas redes sociais, nenhum deles posta nada, nenhum deles publica nada. Por quê? Porque todos estão em low profile. É aquele negócio, não coloca nada, porque já já vem alguém da cidade, do município, do estado, fechar esse local. Então, aqueles que estão treinando, estão treinando de forma, não vou dizer escondida, mas privada. É isso que está acontecendo. Nós estamos no Spring Break do College, então muitos dos atletas universitários foram mandados de volta para suas casas, mas de volta para suas casas também sem treinar. Então, os principais narradores americanos estão treinando? Estão, mas de forma muito, muito, muito reservada, e muito, muito, muito discreta. É o que está acontecendo até agora. É o que está acontecendo até agora, e é o que eu faço questão de declarar sobre isso. Bom, aqui agora, eu quero falar alguma coisa em relação a esses treinamentos em casa. Primeiro, nós temos que ficar em casa, não há dúvida disso. Certo? Nós temos que ficar em casa, a gente vai ter que criar alguma coisa, acho que é ótimo que todo mundo esteja aí compartilhando, fotos, vídeos, legal, legal, mas, gente, eu acho que está na hora da gente fazer um movimento global pedindo para a suspensão da Olimpíada. Eu acho que a hashtag treinando em casa não pode ser maior do que a hashtag transfere essa Olimpíada. Por favor, né, gente? Porque eu acho que a gente está desviando do... É como se está tudo bem. Eu estou em casa fazendo um abdominal, um polichinelo, e está tudo resolvido. Não é por aí, gente. Eu acho que não é por aí. Eu acho que, inclusive, eu até tenho cobrado do Comitê Olímpico do Brasil sobre esse aspecto. Está na hora de se fazer alguma coisa. Ah, que lindo. Os atletas estão em casa treinando. Não, para um pouquinho, gente. Estão treinando? Não. Eles estão impedidos de fazer o seu treinamento. Está na hora de parar um pouco do que essa... Porque fica meio festivo. Parece que é meio festivo que está tudo bem. Não é por aí. É isso aí. Hashtag toque 2021. Eu não vejo outra. Está aí o Nicolas Santos falando. Hashtag toque 2021. É a hashtag que a gente tem que estar fazendo agora, gente. Porque você vai... Nessa história de eu estou em casa treinando, é como se estivesse... Está tudo bem. Espera aí. Não tem como fazer isso. Daniel Takata. Atletas poderiam se movimentar no sentido de Olimpíada se mantiver. Eles não vão. Olimpíada não acontece sem os atletas. É, mas é uma coisa que fica um pouco relativa, Daniel. Porque nem todos, porque nem todos engajariam nesse processo. Então, teriam uns que sim e outros que não. Então, eu acho que você ficaria sujeito a essa situação. A hashtag é essa. É toque 2021. Não tem por outra, não. É toque 2021. Olha aí. O Dutch Team está treinando até ontem. É verdade. Olha. O Energy Standard está treinando. O Energy Standard está treinando, que é o maior time profissional do mundo, mas não está treinando em glória na Turquia. Não está treinando em glória na Turquia. Está treinando em uma outra localidade. E ainda, hoje de manhã, essa é nova também para vocês, hoje de manhã teve uma reunião do Comitê Olímpico e Paralímpico americano. Aqui nos Estados Unidos, o Comitê Olímpico e Paralímpico é uma entidade só. Essa entidade que congrega o esporte olímpico e paralímpico, oficialmente, ela não se manifestava ainda exatamente como deveria proceder em relação a esse processo. Mas hoje de manhã houve uma coletiva e nessa coletiva se falou um bocado sobre o que deveria acontecer e qual está sendo o procedimento. Eu vou ler algumas coisas para vocês que a Rachel Axon publicou há poucos instantes. Ela falava especificamente, por exemplo, a presidente do Board que é a Suzanne Lyons disse que a comunicação com o Comitê Olímpico Internacional o presidente Thomas Bach tem sido consistente com algumas publicações expressadas ao público em relação a talvez mudar a data dos Jogos Olímpicos. Entretanto, o Comitê Olímpico Internacional não se manifesta especificamente se ele já tem algum plano em relação a isso. Ou seja, ele não manifesta oficialmente sobre um plano. Como se dissesse que não há um plano B. Não há um plano B. E a Suzy Lyons disse que ela ficou extremamente constrangida com o que está acontecendo mas que o Comitê segue trabalhando. E essa, para vocês terem uma ideia, até a entrevista coletiva dela foi feita sobre forma virtual. Que é o que aconteceu hoje de manhã. Por exemplo, o cancelamento do campeonato europeu hoje de manhã foi feito de uma forma virtual. Os treinadores que participam do os treinadores, não, os dirigentes que participam da Federação Europeia de Natação, a Liga Europeia de Natação, o que eles fizeram? Isso era uma reunião virtual e decidiram pelo cancelamento do campeonato europeu. Então, tipo, as coisas estão andando sobre esse aspecto. O Coach File está escrevendo aí, ele já falou, vários casos de alguns atletas que estão treinando ou não estão treinando. Faço questão de dizer alguma coisa. A Rússia, que cancelou a seletiva dela, inicialmente não havia nenhum problema na Rússia, depois, por uma decisão do Ministério do Ministério de Saúde da Rússia, foi cancelado todos os eventos no país, a Rússia cancelou. e ele fala que os russos estariam treinando. Também não são todos os atletas que estão treinando. E hoje, o que nós estamos convivendo nesse momento é tipo assim, quem está treinando, inclusive, quem está treinando, ele está treinando de uma forma limitada, ele está treinando de uma forma restrita e impedindo que outras pessoas treinem também. Então, tipo, existe aqui na Flórida, onde eu estou neste momento, algumas piscinas que seguem abertas, alguns atletas estão treinando nesses lugares, mas impedem que outros atletas treinem por lá. Fora o que eu já disse a vocês, o low profile, que ninguém diz nada para ninguém. O que vai acontecer nos próximos dias? Primeiro, o que vai acontecer para que a gente possa até mesmo se posicionar? Quais serão os próximos passos? Primeira coisa que vai acontecer, com certeza, o cancelamento da seletiva de águas abertas que está marcada para os dias 30 e 31 de maio é o próximo cancelamento que vai acontecer. Não vai acontecer essa competição, tenho quase certeza disso, e o cancelamento é questão de dias, porque, como não se pode ter acesso, os europeus não conseguem entrar na Europa, algumas nações, o Japão vai ser impedido de realizar o evento, e leva o evento para onde? Então, é o próximo evento, grande evento internacional que deve ser cancelado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, da nossa cabeça, da nossa cabeça, de toda essa dificuldade, até foi bom que a Mônica me destacou aí, como é que está a cabeça dos atletas? Como é que está a cabeça dos atletas para enfrentar essa dificuldade diária? Eu não sei vocês, mas eu estou nos Estados Unidos, nós estamos cerca de, talvez, uma semana antes da crise de vocês no Brasil, e já começam a faltar algumas coisas no supermercado, já começam a faltar algumas coisas que são necessárias, a circulação das pessoas. Hoje mesmo, esta manhã, esta manhã aqui na Flórida, ficou determinado que todos, todos os negócios não essenciais, todos os negócios não essenciais serão fechados. O que é negócios não essenciais? tira supermercado, farmácia, hospitais, clínicas de saúde, vai fechar tudo, gente, vai fechar tudo, vai fechar tudo, 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 e isso está aqui nos Estados Unidos, já já chega aí, já está na Europa, por quê? Porque a gente tem que ficar em casa, o objetivo desse procedimento é a preservação da saúde, da vida das pessoas. eu não me canso de mencionar aqui, eu tenho um pai de 88 e uma mãe de 85, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja na preservação da vida deles. Então, a ideia hoje é, número um, já que nós vamos ter um cancelamento dessa próxima coisa é o cancelamento das águas abertas, o que nós precisamos fazer é um movimento global de pressão, então os atletas, as famílias, os esportistas, a comunidade, ela precisa se manifestar, o TOC 2021 é a hashtag do momento, não pode ser outra, gente, não tem como ser outra, não há como você colocar os atletas nessa condição, hoje eu contei aqui pra vocês, o risco que eles estão passando ao saírem de casa, o risco que eles estão passando e indo treinar de forma restrita, e até mesmo a questão do doping, bateram na casa lá do doping, gente, dois atletas, um no Brasil, um nos Estados Unidos, que eu conversei, a equipe anti-doping, você não sabe quem são, vem de uma clínica, vem de um hospital, bate na sua casa, você vai fazer o que? Bom, mais uma coisa, o Qatar tá parado também, imagino, o Qatar, não, não, gente, se você olhar, inclusive, na lista dos países, tem, tem uma, uma, um grau, muito alto, já, de número de casos, no Oriente Médio, não escapou ninguém, gente, pra todos os estados americanos, tem gente infectada hoje, todos os estados americanos, tem gente infectada hoje, então, tipo, o movimento é esse, o movimento é a pressão, em relação ao COBE, que precisa se manifestar, o movimento é esse, em relação, a, a, aos atletas se manifestarem, é subir isso, e não tem outra coisa, e ficar em casa, gente, e ficar em casa, olha, faltam hoje, 93 dias, para a realização, da seletiva, olímpica, americana de natação, 93 dias, faltam hoje, e tipo, o que vai acontecer, nem eles sabem, nem eles tem noção, do que vai acontecer, eu falei, há dois dias, com, o treinador, Arthur Albeire, o treinador brasileiro, Arthur Albeire, que é head coach, da universidade de Louisville, e, que por enquanto, lá, ele consegue, por algum tipo, de momento, algum, um determinado tipo de horas, para alguns andadores, ele conseguiu colocar para dentro, isso é difícil, gente, é difícil, bom, vou começar a responder a vocês aqui, sobre algumas coisas, bota a hashtag, toque 2021 aí, um ciclo olímpico leva 4 anos, não, mas aí, eu acho que isso é o de menos, isso é o de menos, gente, passa a ser 3 anos, e outra pergunta, até se a gente levar a competição, os Jogos Olímpicos para 2021, por exemplo, que pode ser no final do ano também, que eu acho mais difícil, por que eu acho mais difícil, para o final do ano, porque o final do ano, coincide conflita com outras competições, e o calendário, da mídia, que tem outros eventos, ficaria difícil, e até mesmo as condições de temperatura do Japão, então tipo, fazer uns jogos de verão no inverno no Japão, é praticamente impossível, então joga para 2021, e aí tu me pergunta, sim, mas e o campeonato mundial, marcado, joga para 2023, e joga para frente, não tem como, joga para frente, Fukuoka, Yokohama, é quem vai sediar o campeonato mundial de 2021, e Abu Dhabi, é quem vai sediar o campeonato mundial dos esportes aquáticos de 2023, bota Yokohama para 2023, e Abu Dhabi para 2025, e vai tocando, o que não pode a gente continuar com esse processo, que nós estamos passando nesse momento, que é colocando os atletas em risco, e o pior gente, e o pior, porque os atletas, você está falando aí, sei lá, de milhares de atletas, mas esse milhares de atletas, circulando por lugares onde não deveriam estar saindo gente, isso é um problema de saúde enorme, então eu acho que está faltando aqui, um senso de cidadania, e eu sei que o Japão resiste, é quem está resistindo, recebeu o suporte do G7, que foi determinante na posição, mas não tem como gente, não há como sustentar, e é isso, uma coisa importante que eu não falei, hoje quando saiu o cancelamento da África do Sul, existe um treinador na África do Sul, chamado Grand Hill, Grand Hill é o ex-treinador, é o treinador de desenvolvimento do Chad LeCruz, o Grand Hill inclusive, ele faz parte da comissão de técnicos da FINA, e o Grand Hill inclusive, ele já encaminhou em nome dos profissionais da natação de alto nível do país, tem mantido contato com alguns técnicos ao redor do mundo, solicitando uma suspensão, uma mudança de data para os Jogos Olímpicos, e isso aconteceu faz dois ou três dias, ou seja, é algo que está em andamento, então o Grand Hill é um dos técnicos muito considerados no cenário internacional, também tem uma boa reputação dentro da FINA, existe hoje um comitê olímpico nacional, que já se manifestou a favor, de forma oficial, solicitando o cancelamento da Olimpíada, que foi o da Espanha, nós temos uma federação de natação internacional que se manifestou, que é a da França, e alguns atletas, e aqui eu acho que a gente precisa elogiar o posicionamento do Bruno Fratos, foi o primeiro que verbalizou uma coisa de uma forma mais direta, e de uma forma muito corajosa, porque ele fez isso de uma forma inclusive muito educada, diretamente a Kirstie Coventry, a quem eu tenho o maior apreço, o maior carinho, uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa, Kirstie Coventry, duas vezes, sete medalhas olímpicas, é uma nadadora espetacular, e agora tem se configurado de uma líder política muito grande, era atual ministra do esporte, juventude e lazer, no país dela, o Zimbábue, mas ela faz parte, é uma das mais jovens integrantes do Comitê Olímpico Internacional, ela faz parte de vários comitês dentro do COI, é a presidenta da Comissão de Atletas da FINA, e muito vocal, muito contestadora de coisas, eu me lembro do Thiago Pereira uma vez me contando, que ela numa reunião da FINA, ela enfrentou de cara a FINA, nós tínhamos pedido isso para vocês, isso, isso, em nome do atleta, se você não fez nada, então ela bate de frente mesmo, e ela, junto com outros 220 atletas, se reuniram com o Comitê Olímpico Internacional, uma reunião que aconteceu, acho que foi terça-feira, ou quarta-feira, não tenho certeza, e uma reunião de duas horas, outra reunião virtual, feita aí por teleconferência, e na qual os 220 atletas aceitaram os termos que foram colocados pelo Comitê Olímpico Internacional, dizendo que sigam fazendo o que vocês estão fazendo, que nós vamos passar por isso, eu sei que nós vamos passar por isso, mas não dá para seguir o que vocês estão fazendo, não dá, e foi isso que o Bruno contestou, e o Bruno verbalizou o fato de que ele está sem piscina, que muitos dos atletas, ele não só falou em nome dele, ele falou em nome de muitos atletas, estão sem piscina, e não tem como só tocar para frente o que iria acontecer, vamos seguir o que nós estamos fazendo, não faz sentido nenhum, claro que não, é uma informação que acaba deixando confuso até, porque está fora da realidade, que foi o que o Bruno acabou por informar, está desconectada com a realidade. Gente, tem uma última aqui para falar para vocês, um membro, muitas vezes a gente acaba até sendo, recebendo algumas informações que nem sempre são o que acontece, então tem um membro, tem um membro, e não o comitê olímpico japonês, que pediu que os jogos sejam suspensos ou cancelados, ou mudança de idade, um jogo, um só, e o nome dele é Kaori Yamaguchi, ele faz parte do comitê executivo, que existem 23 pessoas dentro do comitê executivo, do comitê olímpico japonês, e ele verbalizou isso, então muita gente vai achar, ah, o comitê olímpico japonês já está aprovando, não, não é verdade, não é verdade, é apenas um dos 23 membros que pediu isso, até para evitar, porque tem muita coisa pela frente, e quem está segurando os jogos é o governo, não é nem o comitê TOC 2020, não é nem o comitê olímpico japonês, não é nem o comitê olímpico internacional, é o primeiro ministro Shinza Abe, que tem uma visão um pouco mais política, um pouco mais econômica, e é ele que tem sustentado, e o Thomas Bach, que pode ser apontado por muitos, como responsável por isso, ele é responsável, porque é ele quem tem o poder de mudança, só quem muda a data, só quem transfere, cancela, suspende, é o comitê olímpico internacional, o comitê olímpico internacional é quem tem esse poder, e o Thomas Bach está respeitando a visão política, e nesse momento a liderança do primeiro ministro japonês, que teve o suporte do G7, os sete países de economia mais moderna do mundo, representam aí 58% da riqueza mundial, deram suporte ao Shinza Abe, e o Shinza Abe disse que vai sustentar a Olimpíada para abrir no dia 24 de julho. Entre março e abril, por final, com tantos cancelamentos, nós só temos uma seletiva olímpica marcada, uma seletiva olímpica de natação marcada é exatamente a do Japão, que é do dia 1º ao dia 8 de abril, ela será realizada sem público, portas fechadas, e saiu uma informação hoje pela manhã de que os atletas serão testados antes de nadar, ou seja, vão testar a temperatura dele, qualquer alteração já elimina o cara até mesmo de entrar dentro da estrutura japonesa. Os japoneses estão treinando de forma isolada, os japoneses estão em quarentena, mais ou menos parecido com os chineses que seguem treinando, os chineses passaram por isso lá por janeiro, fevereiro, hoje já não existe mais, os controles na China já são bem menores, hoje os casos caíram de uma forma absurda, hoje você tem praticamente uma coisa muito mais controlada na China e por conta disso é o que a gente espera que aconteça no restante do mundo, a gente não sabe o quanto vai demorar para que as coisas se normalizem para nós e principalmente ao redor do planeta, porque se algo que aconteceu foi que nós conseguimos regularizar de um lado do mundo e o vírus chega agora nas Américas, na Europa, na Oceania, quem sabe mais para frente até já está na África, mas ainda sem ser de uma forma muito sem ser de uma forma tão impactante como tem sido, como foi na Ásia, especialmente na China e no Irã. Na Europa, hoje, talvez seja a maior preocupação, maior índice de mortes hoje na Europa e é onde a gente acaba ficando um pouquinho mais atento e a Europa é o centro de tudo, a gente acaba sabendo. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, na minha opinião, a gente talvez esteja tão... talvez uma semana adiante, eu falaria uma semana adiante em relação ao que está acontecendo no Brasil, porque a tendência de que o que nós estamos vivenciando aqui hoje é que chegue já já aí por vocês. Então, por exemplo, hoje nos Estados Unidos são 14.549 casos, ontem foram 760, até agora são 218 mortes nos Estados Unidos. E o Brasil, a gente desce bastante aqui, 651 casos para 7 mortes, ou seja, o índice de morte nos Estados Unidos está bem mais alto que no Brasil, foram 11 mortes nas últimas 24 horas nos Estados Unidos. E até, para ser sincero, eu não entendo porque que restringiram as fronteiras e estão permitindo a entrada dos Estados Unidos no Brasil, porque os Estados Unidos é hoje a sexta nação com o maior número de casos, eu sei que é algo que afeta até a mim, eu teria viagem marcada para ontem, decidi ficar por aqui, acho que era mais seguro ficar em quarentena na minha casa aqui na Flórida do que retornar ao Brasil. E eu imagino que todos nós temos que ter um pouco de consciência em relação a isso, mas realmente é um problema de uma ordem global e acho que todos nós temos que fazer de alguma forma colaborar para que isso aconteça. O esforço é de todos e eu tenho certeza que nós vamos sair mais fortes de todo esse processo. Gente, era isso, se tiver mais alguma pergunta manda aí que eu já vou encerrando, deixa eu ver com você aqui, o Bruno Fratos, Mundial, PAN, saudades, concordo com o cancelamento de uma forma mais segura para os atletas, todas as modalidades terão que se reprogramar, é verdade, cidadania, brasileiro não estão cancelados, os campeonatos brasileiros não estão cancelados, isso não é o momento para se pensar nisso agora. Muito obrigado, Coach Fahel, muito obrigado mesmo. Coach Messias, a gente não faz ideia do que irá acontecer no Brasil, concordo inteiramente. Será que falta algum senso? Falta sim, falta mesmo. Prioridade é a saúde de todos, o Japão está preocupado, Coach Omar, o Qatar, o Qatar Oman, olha aí, beleza, Kalex Swim, beleza, vamos ver o que mais aqui, Coach, já não teríamos isonomia para Tóquio, não, eu acho que a questão da competição não é o mais importante, eu acho que, na verdade, eu não vejo como o fator técnico ser tanto afetado mais com o tipo de exposição que nós estamos passando. Muitos atletas de Europa estão treinando com licença dada pelas federações, ele disse que é um absurdo, esse é o Marcos Lira que trabalha na Alemanha, Bruno Fratz elogiado pelas pessoas aqui, só quem tem uma raia em casa pode treinar, é isso mesmo, Mônica, quem tem uma raia em casa é que pode treinar. Vamos lá, Japão, prejuízo, prejuízo enorme, uma gripe não é mais forte todos os atletas. Vamos lá, gente, grande Coach Fábio Cremonês, imagino que a americana deve ter uma dificuldade, ele teve que cancelar os treinamentos, já estava falando sobre isso, free play, tudo bom, professor Ricardo, aí beleza? Fica possível afirmar que a China e o Japão têm uma certa vantagem, talvez por o vírus ter passado antes, mas sofreram tanto quanto nós, pode ter certeza disso. Boicote, eu não vejo boicote como solução, não vejo boicote, não vejo boicote como solução, não vejo. nós te amamos, obrigado, falou tudo, obrigado, parabéns pela live, obrigado gente, boa, vamos para frente, boas meninas, tudo bem? Ontem eu tive, grande professor indiano, estive aqui, circulei um pouquinho aqui na Flora, fui até a Jacksonville, todo mundo em quarentena, e uma das coisas interessantes é de que você tem que tentar restringir a sua circulação, mas de qualquer forma incentivar e incrementar os processos de segurança. Então antes de se cumprimentar, nós já vamos direto para o banheiro, já se limpamos, já se lavamos, hoje nós todos criamos uma certa nova rotina em relação a isso. Obrigado por tudo isso, muito triste, valeu, mudar a sede não resolve nada, não resolve nada, tira do Japão, bota onde? Não tem como, não resolve absolutamente nada, 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 não tem nenhuma forma de fugir do Japão, a culpa não é do Japão, de jeito nenhum. Grande Bia, tudo bom, queridona? Sucesso! Grande Betão, obrigado! Aí que é isso, pra presidente, é isso, que nada. Tamo junto, galera! Mais algum aí? Cuidado, cuidado aí, grupo de risco, não, eu tenho 55, não tô no grupo de risco ainda não, 55, grupo de risco são os meus pais lá em Porto Alegre, devidamente seguros, Grande Rodrigo, estão lá em casa totalmente restritos a qualquer circulação, que eu acho que nós temos que fazer com todos os nossos pais, avós, pensar neles. todos os brasileiros de categoria, não, Pedro, nenhum brasileiro de categoria cancelado. Olha o grande Fernando Reis aí, que prazer, Fernando, sucesso, querido, imagino que esteja tudo bem com você aí no Mississipi. Com relação aos campeonatos brasileiros, eu falo aqui o seguinte, gente, não é hora da gente falar qualquer coisa em relação aos brasileiros, a CBDA determinou uma paralisação por completo de todos os eventos em relação até o dia 6 de abril, então a partir do dia 6 de abril será feita uma revisão de tudo que está acontecendo e aí sim se toma uma decisão em relação aos brasileiros. Eu sei que as pessoas acabam ficando um pouco surpresas e até ansiosas com relação a tudo isso, mas o melhor agora é ficar tranquilo. O Rodrigo que está no grupo de risco, olha o coach Alexandre, concordo, o Rodrigo que está no grupo de risco sim. Coach, ainda o Petiz, olha galera, Mirim e Petiz também. Galera, curta a sua casa, assista a live do coach, entre na internet, assista a filme, tenha um espaço com seus filhos, o momento é esse. Daqui pra frente a gente resolve, a nossa preocupação é o que vai acontecer nos próximos meses, imagino que está todo mundo bem louco com relação a isso. Os patrocinadores estão fazendo alguma pressão? Não, não. Não há nenhuma manifestação com relação a isso, pelo contrário, viu? Pelo contrário. Grandes patrocinadores têm uma visão, por incrível que pareça, são patrocinadores que botaram muito dinheiro nisso, mas tem uma sensação de cidadania muito grande porque sabe que qualquer caso, gente, você faz um evento e você tem um caso, um caso, é o suficiente pra derrubar uma marca e a imagem pra sempre, né? Gente, eu acho que era isso mesmo, e o adiado, olha, o Pedro é o seguinte, o que vai acontecer adiado ou reprogramado? O que eu acho é o seguinte, a minha opinião é de que a mais plausível neste momento seria Tóquio 2021, que eu acho que é onde que nós temos que tocar, já imaginou neste momento o presidente do Japão, o presidente do Comitê Olímpico Internacional declara, galera, atenção, vamos para anunciar a partir do momento que os Jogos Olímpicos começarão no dia 25 de julho de 2021. Você estaria passando uma mensagem pra milhares de atletas no mundo inteiro das mais diferentes modalidades, de 208 nações, suas famílias, seus profissionais, todos tranquilos, vamos pra casa, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar pra que isso não aconteça, você já imaginou? E o Japão pode inclusive lucrar de uma forma enorme com relação a isso, você imagina abrir os Jogos Olímpicos deste ano, gente, são 10 mil mortos, são 10 mil mortos hoje, quantos mortos serão em julho? Não tem outra, gente, não tem outra. Gente, era isso, hein? Obrigado, tamo junto, qualquer novidade, uma nova live nesses próximos dias aí, já que a gente tem tempo, né galera? Sucesso, prazer muito grande, bom demais estar com vocês, juntos, promovendo o esporte, promovendo acima de tudo essa cidadania, e que bom que a gente tem a comunidade por trás, valorizando o que a gente gosta de fazer. Galera, foram 45 minutos, como é bom estar com vocês, obrigado mesmo, até uma próxima oportunidade, a gente se vê, até lá.